Léo Santana sacudiu o Sabado Fest 2022. O show contou com algumas participações. Confira agora os melhores momentos. Léo Santana sacudiu o Sabado Fest 2022. Léo Santana sacudiu. 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 Música 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 Eu sou um herói Eu sou um herói Ele está preso Eu sou herói Guau, Guau, Guau Eu sou um herói Eu sou um herói Eu souhood Eu sou então Eu sou uma missão Eu sou uma missão O que é isso? Amém. 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 Vai, 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 vai!